E a participação dos pais em reuniões escolares pode se tornar requisito do projeto do programa Bolsa Família. Veja com o Marcelo Vesfalen. Para receber o Bolsa Família é exigido que os pais mantenham os filhos na escola. Se a família tiver uma criança sem estudar, o benefício é cancelado. E agora a Câmara analisa mais uma exigência a ser cumprida. A participação nas reuniões escolares. Se a regra virar lei, o responsável pela criança que não participar destes encontros poderá ter o benefício cancelado. Mas as reuniões terão que ser marcadas em horários que não atrapalhem o trabalho dos pais. A deputada Flávia Moraes relatou o projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o texto foi aprovado. Ela defende que a educação não pode ser deixada apenas sob responsabilidade da escola. As famílias que são beneficiárias de programas de transferência de renda, geralmente não tiveram oportunidade de estudo. E isso muitas vezes se multiplica nas outras gerações. Então é importante que essa família que não teve condições de estudar, que ela tenha essa oportunidade, participando das reuniões escolares, de efetivamente participar da vida escolar do seu filho, criando para ele uma realidade diferente daquela que ele teve como a sua realidade de vida. O deputado Jorge Sola é contra a proposta. Ele defende que a participação dos pais seja estimulada com campanhas educativas e argumenta que na ausência dos pais em reuniões escolares, a perda do benefício seria uma sanção exagerada. Imagine o trabalhador da Constituição Civil, imagine quem trabalha como vigilante, muitas vezes em turnos noturnos. Isso é criar uma limitação, isso tem como efeito colateral, criar dificuldades e até a perda do acesso ao Bolsa Família para aquelas famílias que mais dificuldade têm em função de sua vida cotidiana, de seu trabalho. O texto já passou pelas comissões de educação e de seguridade social e família. Agora terá que ser analisada pelas comissões de finanças e tributação e constituição e justiça. Na comissão de educação, a matéria foi rejeitada. Já na comissão de seguridade social e família, o texto foi aprovado. Em caso de divergências como esta, o plenário da Câmara passa a ter que também analisar a matéria.